Motoclube vence da Tuna Luso Brasileira, repete o placar de Belém do Pará. Dagson e Ronald foram os artilheiros do Papão do Norte. O time encaminha bem a classificação, com pelo menos duas ou três rodadas de antecedência, se mantiver o ritmo. Olá, minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas lives, das nossas transmissões. E queremos agradecer, eu, a Cássio Costa, que é o nosso produtor aqui, os mais de meio milhão de visualizações aqui no nosso programa. Então, muito obrigado aí pelo seu carinho, são conteúdos todos os dias. Então, fortaleça o canal, inscreva-se. E você que ainda não se inscreveu aqui no canal, LCN, Laércio Costa, narrador. Tá valendo, minha galera. Papão do Norte, salve, salve, galera do Papão. Mais uma vitória do Motoclube de São Luís. Não foi perfeita e brilhante, como em jornadas anteriores dentro do Municipal. Mas, fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, a Thuna apertou o Motoclube. Foi pra cima, tentando buscar o resultado. Mas, o Papão encaminhou o Lecal à sua vitória ao final dos 90 minutos e acréscimos. Com um gol do Ronald. Esse menino tá sensacional. Já renovou seu contrato. Fica até o final da Série D, pelo menos. E, o jogador Dagson, que estava no banco de reservas, veio do banco pra marcar o segundo gol, servido ali pelo OZES. 2x0, o Motoclube de São Luís. Vamos começar, então, a ouvir os jogadores do Motoclube de São Luís. O Ronald, que fala aqui do seu contrato, inclusive. E agora, vamos ouvir o Nailson, volante do Papão do Norte. Fala aí, Nailson. É bom demais, né? Foi um jogo difícil, né? Série D é assim. Às vezes, a gente não faz um jogo, assim, tecnicamente tão legal, mas a gente soube ser cirúrgico e ganhar a partida aí. O Zéias, manda o seu recado aí pra galera. Fala, O Zéias. Sim, a torcida ajuda demais, né? Apoia a gente do começo ao final. Isso aí nos ajuda demais, dentro de campo. Graças a Deus, conseguimos a vitória. E um passe meu ainda. Fico muito feliz com isso. Não é a primeira assistência, né? Tem esse destaque de assistência na temporada. Isso é importante. Entrar no segundo tempo e fazer ali tem que ser feito, né? Sim, eu podia até ter batido pro gol, né? Mas vi que o Dax estava meia posicionado pra finalizar. E só rolei pra ele. 18 pontos. Uma campanha de consolidação da liderança. Pensando já no mata-mata ou ainda foco na primeira fase? Foco na primeira fase, né? Jogar jogo. Vamos terminar o segundo turno bem. Pra chegar no mata-mata forte. Jair Volante, que disse que no segundo tempo o time foi pra cima, igual ataque de índio mesmo, né? Quer dizer, ataque em bloco. E até dá uma risadinha o Jair em sua entrevista. Fala aí, Jair. A gente sabia da dificuldade do jogo, conseguimos 1x0 no início. No segundo tempo eles atacaram, que nem índio, né? Essa que é a realidade. A gente soube se defender, soube se comportar e matamos o jogo no contra-ataque. Não, não houve queda nenhuma. Acho que em decorrência dos jogos a gente estava acumulado, cansaço acumulado. A gente baixou as linhas pra jogar no contra-ataque. E deu certo a estratégia. A gente segurou bem, matamos o jogo no contra-ataque. O Carioca! Mais uma bela partida pelo time rubro-negro falando aqui no canal. É, a gente tem que saudar eles, né? Eu acho que a gente ganha dentro de campo, mas a festa é deles. Eu acho que todo jogo que for torcida casa cheia, a gente tem que comemorar mesmo que a torcida do bota é bonita demais. E Série D é Série D, né? Mesmo sendo lanterna, olha como foi o jogo. É, eu acho que, como eu falei pra você no início do jogo, né? Não ia ser fácil, não tem favoritismo na Série D. O nosso grupo é muito difícil, o time desse cara é bom. O time desse cara não é ruim, não tem time ruim. Acho que todo jogo é disputado e ganha mais uma. E agora o Léo Mir traz as suas impressões do Botoclube de São Luís no jogo. O foco ainda é na primeira fase, né? Você viu o quanto foi difícil, né? O time lá embaixo, né? Que possivelmente não vai classificar o túnel, né? Mas tu viu o tanto que tivemos que fazer força pra poder sair daqui com os três pontos. E o importante também é o apoio da torcida. Deixa essas questões de já pensar no mata-mata pros torcedores. A gente, jogador, tem que estar focado pra fazer o máximo número de pontos. Agora tem gordura, mesmo assim, com foco em vencer pra sempre ficar na primeira colocação, pensando no mata-mata pra ficar com vantagem, né? Claro, é importantíssimo, né? Acabar em primeiro, maior número de pontos, pra gente poder estar decidindo sempre em casa, né? E poder consolidar ainda mais, né? Essa classificação e poder ser histórico, claro, que não adianta de nada se no mata-mata não fizer o nosso dever, né? Então a gente quer consolidar aqui esse segundo turno pra classificar bem, em primeiro lugar. E, claro, chegar no mata-mata, ter o objetivo que é concluído, que é a gente poder ter o acesso. E ter aquela cerejinha do bolo, claro, que é pensar em título. Sempre onde a gente vai, a gente tem que pensar em vitórias, em conquistas e no moto, né? O presidente Iglesio Moisés, que fez a promoção da calça marrom, a calça do treinador. E aí, presidente, foi aquilo mesmo? O comparecimento foi pequeno. Acho que o pessoal fez uma conta que a calça era mais cara que o ingresso. Aí terminaram não vindo. Mas o importante é o resultado. O segundo tempo nós jogamos muito abaixo do que a gente gostaria. Passamos um sufoco danado até fazer esse segundo gol e desmontar de vez. o time da turna, mas foi um primeiro tempo muito bom. Segundo tempo que a gente precisa reavaliar o que é o padrão de jogo que aconteceu. Pra que consiga manter a consistência durante os 90 minutos. Pra poder, de fato, avançar nessa próxima fase pros mata-matos também. Não pode acontecer o que aconteceu hoje, não. A gente fica feliz pela vitória, mas a forma que aconteceu, a gente vai conversar com o elenco, com a comissão técnica. Pois é, o torcedor ainda não, mesmo com tanta divulgação em rádio, televisão, o torcedor ainda tá preferindo ficar em casa, mas já melhorou o público. E a gente, mais uma vez, pede ao torcedor que vá acompanhar o moto, é líder. O moto pode encaminhar sua classificação com jogos, com rodadas de antecedência. Então, o torcedor rubro-negro tá fazendo o que em casa, hein? Vamos pro jogo, vamos empurrar o motoclube aí pra vitória. Valeu, presidente Iglesio Moisés, vida que segue. Não gostei também do moto no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi convincente. E o moto não vai ter aquele patamar altíssimo o tempo todo, de jogo a jogo. Mas as correções, elas terão que vir com certeza. Vamos pra coletiva! E aqui a gente agradece aos colegas da coletiva. O professor Júlio César Nunes traz então o seu recado e diz como ele viu o jogo. A torcida que é show, que é festa, mas nós não entrou em nenhum momento no vestiário, na semana, essa euforia. Nós tínhamos os pés no chão, temos os pés no chão. E sabemos que jogar com um adversário que tá lá embaixo é complicado, porque eles querem sim a vitória a qualquer custo. Eles se jogaram pra cima, nos deram muito trabalho. Mas a gente soube sofrer, soube segurar o resultado. Tem dias que a parte ofensiva não vai estar muito bom, mas nesse momento a gente tem que não tomar o gol. E a gente conseguiu fazer isso. Agora, Júlio, em relação a esse segundo tempo, né? A gente até percebeu você insatisfeito, batendo mão, abrindo braço, vamos, vamos. Porque parecia que o time não tinha voltado pro segundo tempo. Foi uma estratégia ficar ali numa postura mais defensiva, apostando nos contra-ataques. E se não, até que ponto preocupa esse segundo tempo do motoclube pra sequência da contabilidade? A gente faltou ter o escape, faltou ficar talvez um pouquinho mais com a bola, até porque é uma equipe que sabe jogar também. Aí tem também o adversário que se joga, que vem pra cima, fez algumas alterações, já no intervalo, colocando o time pra cima. Nós sabíamos que teríamos a chance pra matar. Talvez se o gol tivesse saído antes, com a chance que nós tivemos até com o próprio Dagson, o jogo poderia se tornar mais fácil. Mas aquela pressão foi indo até o final, eles também foram crescendo na partida. Nós tivemos que fazer uma alteração ali, gastar a última troca até pela câimbra do Douglas. Mas eu acredito que quem entrou, conseguiu, depois da segunda metade do segundo tempo, já dar uma equilibrada, deu uma oxigenada na equipe e a gente conseguiu, no final, criar essas chances e conseguimos fazer o segundo gol. A importância... Júlio, a gente tá no pós-jogo ainda, acabou a partida nesse instante, mas o próximo passo é enfrentar de novo o Fluminense do Piauí. Só que agora, lá na casa deles, já dá pra pensar em estratégia, pra, pelo menos, tentar repetir o resultado do último jogo contra essa equipe? É o primeiro momento agora, a gente recuperar os atletas, né? Perceber quem é que tá inteiro, né? Na terça-feira, quando a gente reapresentar. Nós temos aí o retorno do Lucas Hulk, o Jair tomou o terceiro amarelo. A gente vai avaliar a questão física, até porque a gente tá chegando num momento da competição que começa a pesar os jogos, começa a pesar a sequência, a minutagem alta de alguns jogadores. Mário acabou o jogo exausto, né? Corre, vai e volta também, marca muito. O próprio Nailson tá bem desgastado. Mas a gente conseguiu aí formar um grupo bem homogêneo. Então, não me preocupa se tiver que trocar uma peça ou outra, eu acredito que quem entrar vai dar conta do recado. Então, questão de estratégia, a gente vai pensar bem e colocar quem tá inteiro pra fazer um grande jogo lá contra o Fluminense. Agora, Júlio, a importância do gol hoje do Dagson pra sequência da competição, porque aquela história de disputa interna, né, de saída de uma peça, entrada de outra, o Enzo não fez gols nas últimas partidas e o Dagson hoje volta a marcar, o segundo dele na Série D. A importância desse gol do Dagson pra montagem do time, já posso te perguntar, pro jogo contra o Fluminense? Importante, porque o treinador quer ter o máximo de opções possíveis, né? E a gente recuperando o Dagson, a gente sabe que centroavante precisa de gol e ele fazendo esse gol, ele vai ter essa confiança agora. Ele tava treinando forte sempre, nunca deixou de trabalhar forte. Então, eu acredito que o atleta jovem, ele vai dar uma oscilada, né? O Enzo tá dando uma oscilada, o que é normal. A gente tendo opções, né, o Dagson entrando, fazendo gol, a gente começa a ter esse leque aí pra pensar durante a semana, ver quem vai tá bem pra começar a partida. Tanto o Enzo como o Dagson, eu acredito que são dois centroavantes de mobilidade, que conseguem fazer movimentações, também tem a conclusão. Dagson, talvez um pouquinho mais de área, mas a gente vai avaliar na semana. Agora, Júlio, pra fechar da minha parte, ainda sobre o ataque, você já falava sobre peças pontuais, que o Moto ia buscar jogadores não por buscar, ia buscar jogadores que viessem pra agregar. O Moto fechou nas últimas horas, né? Na sexta-feira, a contratação do Lucas Lino, né? Jogador que tava no Tupinambás de Minas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador, se conhece, né? Se já teve experiência e as características dele, porque eu sei que é um atacante de lado. É um atacante de lado, que a gente vem monitorando, ainda não tive a oportunidade de trabalhar junto, mas já enfrentei. Então, conheço bem o atleta. É um atleta que está em atividade. Ele tem uma boa estatura, faz gol de cabeça, mesmo jogando de lado, entra bastante na área. É um jogador de terminar a jogada, né? Que a gente percebe que muitas vezes a gente tem a transição. Nosso time é um time de transição ofensiva rápida, mas vai lá e não termina a jogada. Isso talvez foi a principal dificuldade que nós tivemos no primeiro tempo. Nós tínhamos o espaço, contra-atacávamos, íamos lá na frente e perdíamos a bola e tomávamos um contra-ataque em cima de um contra-ataque nosso. Então, precisa terminar mais a jogada. Esse jogador vem em cima de uma característica que eu acredito que falta, que é um beirada que termina, que entra na área, que cabeceia. A gente tem o Mário Sérgio, que é um jogador mais de assistência. O Nike é de terminar, mas a gente tem que ter opções, né? A gente tem que ter opções, a gente tem o Ozeias de velocidade. No ataque é o setor que a gente mais troca durante o jogo. Então, quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Agora, eu queria que tu falasse também, para a pessoa que está acompanhando aqui, a conversa, se é que teve, com o Ronald. Porque ele confirmou aqui, ao fim do jogo, que está tudo certo para renovar o contrato. O contrato dele ia terminar agora. Como foi essa semana para o Ronald, que é destaque, artilheiro do moto, quatro gols, quatro assistências para gol. Você teve participação, chegou a conversar porque é bem jovem, tem aquela história de cabeça de atleta jovem, né? É, eu costumo falar bastante com os jovens, não só com os jovens, com todos, mas os jovens, para eles não deslumbrarem com o momento, ter os pés no chão, estarem bem cientes de que tudo é uma etapa, passo a passo, numa carreira. É um momento bom que eles estão vivendo, mas eles são bem jovens, tem muito ainda para andar pela frente. Então, eu acredito que essa parte contratual é mais a diretoria, né? Eu não me envolvo, mas da minha parte como treinador é falar para eles essas experiências que nós já tivemos com outros jovens, quando trabalhamos com base, com jovens que nós puxamos da base para o profissional, lançamos alguns outros jovens em outros clubes, que hoje, graças a Deus, estão em clubes grandes, e a gente tem esse vínculo, essa amizade. Então, a gente fica feliz por estar fazendo parte, né, desse processo, dessa formação desses meninos jovens, tanto ele, como o Enzo, como o Leal, esses jogadores que oriundam os da base do Moto. Eu acredito que é um passo a passo, eles estão muito pé no chão, é um menino muito cabeça, acredito que não vai ter problema nenhum na renovação com o Moto. Agora, minha galera, vamos para a rodada, né? Essa oitava rodada apresentou, e é o início, foi a primeira rodada do segundo turno, ou o retorno, Pacajus 0x0 com o Fluminense, esse jogo aconteceu na sexta-feira, o Castanhal ganhou o Tocantinópolis por 2x1, o 4 de julho empatou com o Juventude Samas em 2x2, o Juventude perdeu o jogo por 2x0, e ontem o Motoclube mandou 2x0 para cima da Tonaluso Brasileira. Agora vamos para a classificação, a Cássio Costa, Motoclube 18, Pacajus 15, Castanhal 12, Tocantinópolis 12, Fluminense é o quinto com 10, 4 de julho 8, Juventude Samas 7, e Tonaluso Brasileira 2 pontos, essa classificação do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro. Próximos jogos vão acontecer no sábado. Tonaluso Brasileira recebe no Francisco Vázquez do Souza, o Pacajus. Juventude Samas diante do Castanhal, 15 horas e 30 minutos. No sábado também tem Fluminense Motoclube, no estádio Albertão, lá em Teresina. Ele sai do Lindofo Monteiro e vai para o Albertão, em que pese ainda na tabela esteja aqui, mas lá no Piauí estão dizendo que o jogo vai ser lá no Albertão Casa Grande. No sábado teremos também Tocantinópolis, em 4 de julho, às 18 horas e 30 minutos, no estádio Ribeirão, lá em Tocantins. Esses são os próximos jogos do Grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro. E segue o líder, segue o papão do norte, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, uma ótima semana, fique com Deus e até mais.